Eu queria começar com você. Você tem uma história vivida no Vitória que, sem dúvida nenhuma, foi importantíssima para a tua vida pessoal. Foram oito anos de visão de base. Eu queria que você fizesse uma comparação breve daquilo que você viveu no Vitória e do que é o Vitória hoje, porque eu sei que você acompanha e está ligado no Vitória de hoje. Qual que é a grande diferença? Na verdade, foram cinco anos de visão de base e mais três anos de profissional. Eu falo oito anos de visão de base porque, quando eu joguei profissional, ainda tinha idade de base. Ainda tinha idade abaixo da idade. Então, na nossa época, no futebol, ali no profissional do Vitória, a gente tinha muita dificuldade. Por mais profissionalistas que a gente tinha, Paulo Carneiro, Nilton Mota, Leiva Duarte, entre outros bons profissionais, não é à toa que o Vitória é um dos clubes mais reveladores de atletas. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai se estender. A gente pode falar alguns nomes que a gente estava falando. Alain Delon, Matusalém, Fábio Licka, Dida, Vampeta, Fábio Costa, Edilson, Alex Dalvez, Vampeta, Hulk, Davi Luiz. Enfim, a Vitória sempre foi um grande clube revelador, mesmo com todas as suas dificuldades. Hoje, a Vitória é um pouco melhor, com um pouco mais de estrutura, vem se estruturando bem. Perdeu um pouco, pelo que eu sinto, perdeu um pouco a mão do profissionalismo. Saiu alguns bons profissionais que conseguiam olhar de antemão sempre para a base, mas agora, aos poucos, até pela mão de obra que a gente tem, pelo material humano, que a Bahia também tem muito moleque bom, né? Vira e mexe, aparece. Até esses dias o Thalisco estava jogando, não foi do Vitória, mas foi do Bahia e hoje já está no mundo. Então, assim, hoje... Remedir como lugar na seleção, inclusive. Exatamente. Bom jogador, acho que já merece uma oportunidade. Então, assim, moleque, a minha passagem pelo Vitória foi uma passagem que eu agradeço muito ao Vitória. Eu acho que sem o Vitória, eu não teria chegado aonde eu cheguei dentro do futebol, porque o Vitória foi um aprendizado muito grande. Eu saí de Bauru, São Paulo, com 13 para 14 anos e eu digo que eu sou cria dali do Cana Brava ali, né? Você conhece bem, né? Hoje está bem mais estruturado. Antes, para quem não sabe, ali no Cana Brava era todo o lixo de Salvador, despejava lá, então a gente convivia com aquele mau cheiro, convivia com aquele... Alec, mas conta aquela historinha óbvia que você estava falando aí do jogo contra o Palmeiras. Ah, do jogo... Obrigado, meu irmão. Essa é boa. Essa é boa. Você, galera, gosta da resenha. Vai, vai. Então, uma dos fatos, né? O Vitória, como revelava muito, o Vitória foi também... Era um clube, é até hoje, um clube que não só forma, mas também forma atleta de qualidade, né? Atleta de nível de seleção. E eu lembro que no momento, especificamente nesse jogo, o treinador era Palmeiras e Vitória, lá o jogo lá, e eu tinha praticamente, antigamente, tinha pré-convocação, né? Lembro. Tipo, não era oficial. Já mandava um fax? Não, não. Tipo, era um fax, que poderia ser convocado, era uma lista de 30, assim, era uma pré-convocação. E eu lembro que o treinador, o Paulo Carná pediu do Paulo Carneiro, o treinador me pediu, falou assim, ó, eu vou te poupar nesse jogo, você não vai, você está pré-convocado. Ou seja, era muito mais difícil, 40 jogadores tinham condições de 3, não tem uma... E aí eu lembro que eu fiquei, né, muito feliz, até. Falei, ó, você vou para a seleção brasileira, né? Aquela época sub-20. E acabou indo no meu lugar o Natsu, foi para o jogo, e o Natsu naquele jogo arrebentou contra o Palmeiras, até hoje é lembrado por aqueles gols, depois foi até vendido para um, acho que um time da Coreia, se eu não me engano. Coreia. E acabou sendo convocado para a sub-20. E eu acabei não sendo convocado naquela ocasião. É um fato engraçado, triste ao mesmo tempo, mas um fato que acabou, de repente, é... Eu digo sempre que Deus sabe todas as coisas, né? Eu não fui para a seleção, e dali do Vitória eu acabei seguindo minha carreira como profissional, e depois pude seguir mais longo. Mas realmente foi uma coisa que sim, que me frustrou bastante, porque foi a minha primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção, e depois eu tive outras oportunidades também, mas com já outros nomes, aí já é Adriano, já é Robinho, aí o nível já elevou muito, e acabou passando. Mas foi uma história boa de você ter lembrado aí, Alex. Obrigado. Obrigado. Obrigado.